Bom dia a todos, estamos aqui nessa manhã ensolarada do dia 6 de outubro na cidade de Uberlândia abrindo mais um papo coreográfico com nosso queridíssimo amigo Cristiano Reis. O Papo Coreográfico é um projeto da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Uberlândia. Cristiano Reis, o nosso convidado de hoje, é coreógrafo, bailarino, diretor de movimento, professor de dança e consultor cênico. Mestre em artes cênicas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Gestor cultural pela Fundação Clóvis Salgado. Atuou na Companhia de Dança Palácio das Artes por 23 anos como bailarino e, posteriormente, como diretor artístico. Cristiano, seja bem-vindo. Estamos te recebendo aqui para que você nos conte um pouco da sua história com a dança. A gente agradece o convite, você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Rosana. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Eu agradeço o convite que você me fez aí durante o festival, né? A minha... Eu acho que eu quero começar a falar da minha última ida à Uberlândia. Eu sou uberlandense, né? Eu nasci em 1976, eu tenho 47 anos. E eu nasci em Uberlândia e morei em Uberlândia até 24 anos. E o festival de dança, que foi a última vez que eu estive aí na cidade, né? Eu pude... Eu percebi, assim, uma retomada, uma força bonita para o resgate desse festival. Festival de dança do Triângulo. E eu tive a participação no primeiro festival em 1993. Foi a primeira vez que eu dancei no festival de dança. Eu posso estar enganado e pode ser em 92 também. Mas, é, talvez mais certo em 92. E eu fiquei feliz com essa retomada e também da classe artística, né? Os artistas da dança estarem à frente do festival. E isso me chamou muita atenção. Me chamou atenção essa reunião de todos e todas, né? Em prol de resgatar o festival de dança. Eu tenho um especial carinho, assim, pelo festival. O festival foi formador da minha... Também, né? Fez parte da formação, da minha formação, da minha carreira na dança. Eu comecei a dançar. Eu não sei dizer por que eu comecei a dançar. Eu acho que... Tem gente que fala que começou por acaso, né? Assim, eu também... Eu era um menino tímido, bem tímido, assim. Não conseguia falar muito. Era muito calado, assim, tímido. E eu fiz ginástica artística antes da dança. Uns dois anos, talvez, em 89, 90. Eu fiz ginástica artística dentro do SESI de Uberlândia, no bairro Roosevelt. Eu sou do bairro Roosevelt. Nascido e criado. Eu fiz dança, fiz ginástica com a minha irmã. E a ginástica foi uma abertura de dimensão para o corpo se expressar, né? De uma forma diferente, de uma forma... Hoje, eu falo assim, na época eu não tinha muito essa noção, mas aprender um código corporal, né? E eu fui um menino de quintal, né? Quintal de vó, que sobe em árvores, sobe nas mangueiras. Na casa da minha avó ainda tem as mangueiras que eu subia. Então, essas habilidades corporais, eu sempre gostei de brincadeiras que fossem corporais. Correr, jogos, né? Com bola, com outras brincadeiras da rua. Então, assim, mais tarde, a gente se dá conta que essa infância, na rua, subindo em árvore, já são códigos corporais, né? Já são técnicas corporais. Subir em árvore é uma técnica corporal. Então, a ginástica foi uma descoberta muito legal de uma técnica corporal codificada e virtuosa. Então, me encantei muito com a ginástica. Mas, paralelo à ginástica, eu assistia o grupo Talentos, que nessa ocasião era um grupo de dentro do SESI, era uma parceria com o SESI, e esse grupo também nasceu lá. E eu via, então, o grupo Dançando. Tem pessoas muito queridas da minha família, a Malu Vidal, que hoje tem um grupo na cidade, a Patrícia Lopes. Eu tenho muitas pessoas que... A Pérsia Nunes, a minha prima, foi do grupo... Outras primas, eu não consigo nem vou citar todo mundo, é uma galera, assim, muito querida. Vi todo mundo nesse festival de dança, agora, em julho. Então, eu assistia as meninas. Você viu que eu só citei meninas. Essa coisa de ter só meninas, na época, para mim, era difícil. Eu tinha incorporado esse preconceito, que o homem não dançava balé, não dançava, não fazia aula de jazz. Então, essa questão da sexualidade aparece nesse momento. Eu me deparo com esse lugar meu. E, enfim, aí, a Malu Vidal, que é, como eu falei antes dela, ela é uma pessoa muito querida e ela me falou, vamos lá no balé, vamos lá no jazz, para a Cláudia Bittencourt, que é a diretora hoje do Centro de Dança e Talentos, te conhecer. E eu, na ginástica, descobri que eu tinha muita flexibilidade. Então, isso foi uma coisa interessante. E aí, ela, vem aqui, vem cá para você fazer abertura. A Cláudia, ele sabe fazer abertura. Ou seja, um menino fazer abertura. Em 1990, 1991, era uma coisa assim, né? Hoje, a gente vai no YouTube, não existia YouTube, gente. Não existia YouTube. Eu estou dizendo de uma época, então, que não é como hoje. Hoje, eu quero localizar bem isso, porque eu percebo um avanço do pensamento em torno da dança, do movimento, de homem dançar. Hoje, nós temos bailarinos maravilhosos, assim, muito jovens, né? Eu comecei com 15 anos. Então, esse percurso aí até os 15 anos é um percurso, enfim, que eu não tinha entrado em contato com a dança. E, para mim, então, homem não dançava aquilo. Era um pouco isso que eu ouvia no colégio e na rua, né? Nos colegas. Enfim, eu fui nesse encontro. A Cláudia Bittencourt me viu e falou, olha, você não quer fazer um padedê, né? Eu nem sabia o que era um padedê. Não tinha nenhuma comunicação, assim, direta. E aí, eu relutei um pouco e ela falou, olha, eu falei que faria se eu não usasse malha e nem sapatilha. Olha o meu combinado. Esse foi o meu combinado. E eu fui fazer um padedê, na época, foi a Erika Naves, que foi a minha primeira parte, né? De dança. A gente fez esse padedê, ela utilizou todo o meu saber ali da ginástica e trouxe alguns movimentos de dança. E aí, em 1991, eu tenho a minha estreia no palco do Grande Hotel, né? É um teatro que não... eu acho que não tem mais esse teatro, ele foi fechado. Fico triste por isso, muito triste. Mas, então, em 1991. Essa ida para o palco tem uma repercussão muito grande na escola, na família, né? A professora de literatura me elogiava, mas os meninos, né? Tinham ataques homofóbicos, no sentido assim, ah, quem dança é gay, é homossexual, né? E, então, eu entrei nesse lugar e insisti, né? Insisti. Eu era tímido, meu Deus, os meninos da escola vão saber que eu estou dançando. E aí, mas eu acho que tinha uma força interna minha, assim, com a arte, com o teatro, né? Muito forte. Com oito anos, eu fazia peça teatral em casa, debaixo da laranjeira, na terra. Então, eu tive uma infância, assim, muito legal nesse sentido. Então, eu já brincava de teatro às oito, aos 15, eu vou para a dança, para o jazz. Então, a Cláudia Bittencourt, a Malu, e tem várias pessoas, né? Que a Patricia Lopes também foi uma pessoa muito próxima, né? Aquelas amigas, assim, ali, no corpo, né? Sempre muito... e outras pessoas, lógico. Mas, esse apoio foi legal, assim, né? Das meninas, eu estou dizendo isso porque eu quero chamar a atenção que tem uma aceitação dentro de um grupo, né? Assim, tem um acolhimento dentro de um grupo. Eu aprendi muito, né? Nesse período, assim, insisti e é isso, e segui, né? Mesmo com esses lugares. Bom, eu estava falando desse início e citei, né, essa questão. Fez muito bem, assim. Eu embarquei nessa... Na coisa de gostar dali, da técnica, em aprender códigos de se mover, de dançar, de música. É um saber muito grande, né? A dança é uma área de conhecimento. É muito importante, muito importante. A dança não é uma técnica, né, corporal. A dança são modos de pensar o corpo, pensar a vida, pensar as relações. A minha relação com o meu próprio corpo, né? A relação com o corpo do outro. O aprendizado de viver em coletivo. Então, esses grupos amadores, como eu era do Grupo Talentos, a gente viajava para os festivais. Foi onde eu comecei a falar do Festival de Dança do Triângulo. Esse viajar nos festivais, a gente aprende muita coisa, né? A gente aprende a assistir dança, a entender que existe muitas modalidades técnicas, criações diferentes, coreógrafos, companhias, e professores de cursos e palestras. Então, é um universo, assim, de saber maravilhoso. Eu acompanhei, né, então, por oito anos. Eu estive no Grupo Talentos, que depois saiu do SESI Minas e teve a sua sede, na Machado de Assis, no centro da cidade. Onde eu comecei também a trabalhar como professor. Então, eu descubro que eu amo ser professor. Eu adoro ser professor, assim. Acho que, desde criança, eu adorava. Eu acho que era a coisa que eu mais gostava de brincar, que era escolinha. Dar aula, eu tinha essa... Adorava fazer isso. E, então, né, dentro do centro de dança talentos, eu tive uma carreira, assim, muito interessante, que eu entrei, fui me formando, e, em algum momento, o homem bailarino, o que ele vai fazer? Vai dar aula para sobreviver. Senão, a família vai estar lá, ou, já tem 18, 19, 20, né? Então, esse homem, numa cidade capitalista, né, numa cidade que tem o seu encanto artístico, mas também tem uma mega, né, potência em todas as transportadoras, em todos os armazéns multinacionais. O Berlândia é uma cidade muito forte, isso, né? E isso atravessa a nossa cultura, a nossa educação. Então, tem um momento que eu vou dar aula, meio que, assim, vamos sobreviver, mas eu me apaixonei, assim. Eu amo, até hoje, assim, muito dar aula e descobrir esses saberes que não têm fim, né? Cada vez mais eu acho que a gente vai descobrindo que a dança e a arte, a vida, né, o que é uma coisa, o que é outra, e é forte. Bom, deixa eu tentar aqui me localizar de novo, porque eu fui na história, mas, então, permaneci no Grupo Talentos. O Festival de Dança do Triângulo foi um lugar de formação muito importante na minha carreira, foi onde eu vi as companhias, né, oficiais, a gente falava, assim, as companhias estatais, como o Palácio das Artes, como você citou, a Companhia de Curitiba, da Bahia, do Rio de Janeiro, o Balé da Cidade de São Paulo. Então, a gente tem essas companhias oficiais públicas e tem os grupos, né, os grupos privados, vamos dizer assim, e o festival tinha, e trazia, né, levava esses grupos à Uberlândia, sempre como convidados, e os bailarins em formação, que era o meu caso, tinham a oportunidade de assistir trabalhos de grandes coreógrafos, como Luísa Rita, né, Sônia Mota, pessoas assim, coreógrafos, o Tindra Silvano, tinha pessoas nessa época, a Roseli Rodrigues, são muitas pessoas, eu começo a citar os nomes, mas não dá, né, são muitos coreógrafos e professores, o Dérfio Sommelo, aí, de Uberlândia, outros professores, né, que eu tive contato no festival, então, foi muito rica essa formação, assim, eu fiquei muito feliz com esse resgate do festival, por isso, é um incentivo público e privado, investindo aí em uma potência da cidade, né, o festival é uma potência de Uberlândia, isso é muito forte, e formou muitos colegas, né, bailarinos e bailarinas, que hoje atuam profissionalmente, né, que estão aí trabalhando juntos aí com você, outros que foram para São Paulo, para o Rio, para fora do país, né, então, é uma cidade muito potente, acho que o festival é importante nessa formação, né, ele amplia o olhar, né, amplia o nosso olhar, assim, da dança como só técnica, só passo de dança, só coreografia, né, a gente acaba entendendo que a dança é um universo de conhecimento, conhecimento, é um universo mesmo de conhecimento. Você quer fazer alguma pausa? Posso continuar? Parece que vai falando muito, né? Não, se você quiser continuar, pode continuar. Então. Vou deixar para depois. Essa coisa da minha infância, e dessa coisa mais lá ali da cozinha, porque, à medida que você vai ficando mais velho, e vai tendo mais maturidade dentro mesmo dos estudos, dos estudos corporais, e você vai entendendo esse atravessamento da cultura na dança e da dança na cultura, né, então, a dança muda a cultura. Quando eu comecei a dançar no Grupo Talentos, eu era o único homem do grupo, e era um grupo de meninas, assim, maravilhosas, lindas, e eu lá no meio, eu me sentia extremamente deslocado. Aos poucos, foram entrando outros homens, então, colegas de colégio, olha que legal, eu disse que eu sofria bullying na escola, não tinha esse nome, gente, bullying, entendeu? Era, eu nem sei o que era, zoação, e era uma coisa mais incorporada, não tinha esse olhar, assim, que hoje fala, olha, isso é uma falta de respeito, é uma violência contra o outro. Então, olha que legal, que mesmo nesse momento, que era um pouco, era, né, bastante violento, sim, eu tive colegas que foram para a dança, isso foi muito legal, irmão de bailarinas, colegas, e, então, assim, isso eu acho muito interessante, acho, foi uma coisa bonita na minha vida, assim, né, foi que eu digo, assim, olhar para trás e ver que nesse momento, lá na adolescência, eu tive oportunidade de estar dançando, eu tive a oportunidade de entrar nesse universo, me tornar profissional desse universo, né, e, então, esse atravessamento é importante por isso, né, a dança desconstrói preconceitos, os preconceitos, eles são ideias que a gente ouve, e ouve falar, né, e a gente propaga aquilo sem entender aquilo, né, o que que é, então, é, eu acho, é, assim, não só hoje, eu falo, você é uma, eu sou uma artista da dança, do movimento, eu me formei em teatro na UFMG, eu comecei a estudar teatro aí, na UFMG, em 1998, em 2000, eu tranquei a universidade, e eu fiz audição na companhia de dança Palácio das Artes, eu mudei para Belo Horizonte, eu atuei 15 anos como bailarino, né, dentro da companhia, e no início dessa, nessa entrada, eu transferi meu curso da UFMG, e eu refiz o curso de teatro todo, assim, então, é um outro universo, que está junto ali nas artes, mas é um universo muito específico também, com as suas linguagens, as suas técnicas, os seus pensamentos, os seus pensadores, os seus fazedores de teatro, era outro modo de pensar o corpo, né, e, de certa forma, muito mais livre que a dança, né, a dança tem uma disciplina, assim, o balé, ele realmente, o balé e as outras técnicas têm uma disciplina ali, do código mais, digamos que o bailarino é mais disciplinado mesmo dentro de alguns códigos corporais, o teatro, eu já me deparei com um lugar, um universo, que sim, também há códigos corporais, mas, que bebem de técnicas ali variadas, mas o sujeito, a minha sensação é que o sujeito, ele estava mais à frente do que na minha formação de dança, né, o sujeito, ator, ali, ele está mais à frente, então, isso me chamava muito a atenção, era uma certa liberdade, eu vou chamar assim, de expressão do corpo, né, o ator buscava modos de expressar que nem sempre estava ligado a um código corporal, e sim a expressão dele, né, então, a gente tinha esses espaços, assim, muito curiosos, e aí eu comecei nesse trânsito aí, né, hoje isso também é muito diferente, né, eu acho que eu estou falando isso de 30 e, 30 anos atrás, pelo menos, 32 anos atrás, mais de 32 anos, né, mas é isso, então, muda muito. E aí, essa formação me trouxe, então, esse olhar, né, para o corpo, também dentro de uma arte transgressora, eu acho que essa palavra, assim, eu estava tentando achar uma palavra, mas eu acho que o teatro transgride mais e mais rápido que a dança, algumas coisas, né, e a dança, a dança daquela época, a dança que eu estava inserido, né, a gente, acontecia dança no mundo inteiro, transgredindo, mas eu estou dizendo ali, me localizando, dentro da minha cultura, local e brasileira, enfim, mas eu achei essa transgressão muito interessante, assim, veio, veio, abrir um outro universo para mim. A minha formação em Uberlândia, ela, ela foi muito eclética, né, a Cláudia, no Grupo Talentes, ela trazia coreógrafos diferentes, a gente experimentava linguagens diferentes das técnicas, né, do jazz, da dança moderna, da dança contemporânea, também do teatro, né, a gente teve trabalhos como teatro, então, a minha formação, ela não foi só no balé, eu tive uma formação no balé que eu considero muito dentro da técnica cubana, né, eu tive um estudo maior com a técnica clássica cubana, e aí mesmo, em Uberlândia, mas, paralelo a isso, eu, eu tinha um olhar para o corpo, né, assim, já, nesse momento. Vindo para a Companhia de Dança do Palácio das Artes, a Companhia também estava entrando no momento, nos anos 2000, de abrir esse olhar para o corpo dentro da dança, então, a dança contemporânea é uma forma de pensar o corpo, né, e nessa cultura, assim, que a gente está inserido, acolhendo essas mudanças e transgredindo, transgredindo, com os códigos, né, com as formas, então, a Companhia trazia perguntas como assim, que corpo é esse que você dança? Qual é o corpo que dança? Qual é? Tinha muitos questionamentos, assim, da gente tentar desconstruir os códigos já conhecidos, né, então, e tentar aí, criar, né, novos modos de pensar o corpo em cena, as multilinguagens, assim, essa coisa multidisciplinar, plural, híbrida, né, de relação com artes plásticas, artes visuais, com a performance, então, a Companhia de Dança Palácio das Artes foi um lugar também rico, 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 eu dancei de 2000 a 2015, e foi, assim, nossa, um período riquíssimo de conhecer várias formas de se fazer, pensar, criar, né, dança, dança contemporânea. Em 2015, eu, né, tive o convite de ser diretor da companhia, foi uma construção coletiva, a companhia, eu venho de grupos que tem um pensamento do coletivo muito forte, o meu momento em Uberlândia, os meus oito anos de formação em Uberlândia, a Cláudia Bittencourt, ela é uma pessoa, né, que tem uma liderança, mas ela tem esse diálogo, essa democracia do, né, de, ouvir o bailarino, considerar, incluir, então tem esse movimento aí do coletivo. E a companhia de dança Palácio das Artes também muito forte, porque já era um campo profissional, então isso também rompia com barreiras e preconceitos dentro da própria dança. Uma companhia oficial com 23 bailarinos ser todos criadores, porque aí a gente atua como criador, mas de uma forma profissional e organizada. Então esse pensamento coletivo, eu sinto que eu sou do coletivo, assim, eu sou da galera, do coletivo, da comunidade, isso acho, é da confusão, né, gente? Gente reunida não é de Deus, né, somos, assim, e tem um jargão, falar, mas o ego, embaixo do sol tudo é vaidade. Digamos que a gente tenha uma oportunidade de expressar essa nossa vaidade de várias formas. Mas eu gosto disso, eu acho que é da confusão, mas assim, vamos tentar fazer junto, fazer democrático, há erros e acertos, vocês fizeram o festival aí agora de uma forma coletiva, isso é, para mim, forte, assim. Há muita confusão, um pensa de um, outro pensa que deveria ser assim, aberto, fechado, não. É isso, é isso, é sobre isso, né, que a gente está falando. E eu aprendo a respeitar, respeitar o corpo, a forma de dançar, a cor da pele, o jeito que ele pensa, né, eu acho que essa vivência em coletivo me diz disso, eu tenho noção de mim dentro do, né, da minha relação com o outro, eu vou ter a noção de quem eu sou e quem é o outro e os nossos, os nossos limites, né, nossos, nossos lugares aí que são nosso, né, onde a gente encontra, onde tem o atrito é onde a gente encontra, né, e pensando o atrito como afeto mesmo, como ter contato, como relacionar. Então, é um aprendizado dentro da dança incrível, assim, um aprendizado de respeitar o próprio corpo, conhecer o próprio corpo, respeitar o outro, ou seja, mais uma vez, né, a cultura atravessa a dança, a dança atravessa a cultura e constrói novas formas de se pensar a dança. Dentro da companhia, então, eu tive essa experiência muito rica, direções, né, muito ricas, assim, a Cristina Machado foi diretora durante um período, depois a Sônia Mota foi diretora, então, eu tive duas experiências diferentes, e em 2015 eu fui, aceitei, e o grupo, a companhia, que elegeu, me elegeu, digamos assim, a gente teve uma votação, tinha outro bailarino também, e aí teve uma votação, e eu fui, digamos que assim, eleito pelo coletivo. isso foi muito simbólico para mim, eu acho que diz da minha participação, da minha atuação, da minha história ali com esse coletivo, são colegas muito queridos, muito queridos, assim, na companhia de dança eu entrei numa, lá mais cedo eu disse, né, nessa transição de um pensamento mais de dança moderna, clássica, para um pensamento contemporâneo, a ser construído, a ser construído, eu estou falando de 23 anos atrás, também se questionava o que é dança contemporânea, né, então, a gente descobria fazendo, fazia descobrindo, e ia, o caminho se faz ao caminhar, né, a gente, o caminho, se faz ao caminhar, e é isso, muita pesquisa, muitos colaboradores, eu tive contato com pessoas maravilhosas, como a Graziela Rodrigues, eu faço questão de citar a Graziela, a Graziela tem um carinho especial, muito especial, e quando eu falo de cultura, e a Graziela é professora da Unicamp, professora doutora, de danças brasileiras, pesquisas, né, na cultura brasileira, então, eu tive uma experiência muito rica com a Graziela dentro da companhia, que me lançou muito mais para a cultura, eu fui a campo, eu comecei hoje dizendo que a minha infância foi no quintal, subi em árvore, e coisas que é de uma infância de quem anda descalço, anda na enxurrada no interior, né, eu tive essas experiências corporais. A Graziela, ela propõe de levar os artistas a campo, esse campo pode ser uma colheta de café, uma colheta de cana, pode ser um lixão, pode ser qualquer coisa, e a gente foi para o Vale do Jequitinhonha, em Medina, fazer um processo de pesquisa de campo, estar em campo, colocar o nosso corpo para experienciar a cultura do Vale do Jequitinhonha. Isso foi muito transformador, foi incrível entender esses atravessamentos, entender ali o que tem de específico naquela região, naqueles corpos, e a gente criou um espetáculo que o Tuca Pinheiro dirigiu, que chama Coreografia de Cordel, que é, se você disser, escolhe um espetáculo da Companhia de Dança, o seu preferido, eu escolheria, todos foram riquíssimos e maravilhosos, mas Coreografia de Cordel teve essa questão da pesquisa de campo, né, a gente saiu do estúdio, deixou as técnicas lá e foi ser uma pessoa olhando, vivendo, fotografando, entrevistando, não tinha celular com câmera, era um, era caderninho, entendeu, e, como é que chama isso? Caderninho e gravador, sabe, não tinha, câmeras para gravar, câmeras mesmo, então foi muito rico, a gente morou em 10 dias, ficamos a companhia toda, a equipe, o músico que fez a trilha, a companhia toda, a gente ficou esses 10 dias, e voltamos, o Tuca Pinheiro dirigiu um espetáculo, isso virou um espetáculo, mas a Graziella teve um papel muito importante, assim, na vida desse elenco, de 2003, o espetáculo foi de 2000, pesquisa de campo até 2004, a gente teve um processo de ir para o campo, voltar, criar o material, voltar para o campo, criar mais, ter mais contato com ela, e isso levou um ano para virar um espetáculo, e a gente fez, nós fizemos circulação experimentando o trabalho, que isso ainda, né, depois teve um nome desse Work in Progress, mas a companhia, então, já fazia isso nesse momento, e foi muito rico para mim, assim, a dança não está acabada, a dança, ela continua, ela é viva, né, remontar esse trabalho 12, 13 anos depois foi a coisa mais incrível também, assim, eu era outro homem nessa época, quando eu criei, eu era um homem, depois eu era outro homem, assim, de muitas vivências, então, esses atravessamentos da sua vida, do seu corpo, da sua história, na dança, me chama muito a atenção, é uma linha de trabalho que eu, que eu, que eu, né, um olhar, desse assim, o sujeito não está separado do artista, não tem como separar, é, é junto, é tudo junto, por mais, mesmo que eu dance dentro de um código, a minha energia vai estar ali, né, vai vazar ali quem eu sou, então, eu acho que a disciplina, quando ela se pensa de um modo que corta essa expressão, não é uma disciplina que eu me afino, sabe, é, eu acho que disciplina é a gente dedicar todo, toda a nossa energia, todo o nosso foco a alguma coisa que pulsa ali em você, uma, que te afeta, que te, né, toma, e você dedicar aquilo, não é, não é, não são regras emburrecidas, relacionadas a, né, eu acho que, enfim, eu estou falando de uma forma metafórica, que é uma questão desse olhar, então, eu vejo a disciplina como envolvimento, 100% envolvido, presente, né, e isso considera um sujeito, e isso, esse olhar, assim, considera esse sujeito, negocia, ouve esse sujeito, então, nós temos um caminho, esse caminho vai ser construído junto com o sujeito, né, é uma forma, assim, e eu fui para a direção da companhia muito com esse pensamento, é, de, a minha direção, foram oito anos de direção, eu entrei em março de 2015, e eu fiquei até agora, janeiro desse ano, 2023, como diretor, é, foi uma experiência incrível também, de estar numa outra função, então, assim, eu mudei de função, o que que acontece? Eu continuo sendo aquele integrante, aquela pessoa, ali, mas eu tenho um, vou olhar como diretor, né, e aí, isso tem as suas atribuições, é, estive muito corporalmente presente, assim, o quanto era possível estar, eu fazia aula, eu, às vezes, dava aula, eu, eu achei importante manter uma proximidade do corpo, não distanciar tanto, acaba distanciando, né, as atribuições da gestão executiva, e, enfim, elas nos tiram, do estúdio, mas eu tentei, manter isso, assim, durante esse período, seguir um pensamento de uma dança, né, um pensamento contemporâneo na dança, então, dançar e criar, e tudo que eu disse antes, fortalecer a coisa do coletivo, e uma das coisas que eu busquei, que era resgatar o prazer da, de estar no estúdio, assim, às vezes, o que eu senti uma quebra, indo do amador para o profissional, foi muito em cima desse lugar, de que, às vezes, o profissional dá uma endurecida, e, e vira trabalho, né, trabalho no sentido, né, às vezes acontece isso, e eu, eu falava, eu gostaria que a gente resgatasse, assim, por que eu escolhi isso? Né, por que eu escolhi dança? Então, esse fazer do ofício ali, o prazer de estar no estúdio, criando, trabalhando corpos, conhecendo, conhecendo técnicas, saberes, convivendo nesse coletivo, resgatar esse princípio ali que nos move, né, então, assim, o prazer, era isso, o prazer de estar dançando, se movendo, criando, as outras coisas, elas se tornam muito fluidas e leves, né, as próprias relações, assim, muito mais fluidas, quando eu tenho prazer no que eu estou fazendo, então, para mim, foi muito importante construir esse lugar com o grupo, assim, né, não, como eu disse, o envolvimento, ele é base, né, o envolvimento do coração e da cabeça, do pensamento, ele é base, é identificação com o trabalho, isso é muito importante, mas, esse prazer do artista, do fazer, do ofício ali, né, da sala, é importante demais, ele é nosso arroz com feijão, ali, né, nós temos, é, é base pra isso. Então, foi uma experiência muito rica, né, tá recente a minha saída, eu tô hoje, é, trilhando um caminho, como eu disse, eu amo ser professor, então, eu voltei pro estúdio, eu amo dar aula, tá sendo uma experiência me descobrir novamente, professor, mais assiduamente, né, que eu não deixei de ser, mas eu quero me dedicar a essa função, também uma função de coreógrafo, né, um lugar de coreógrafo, de direção, direção de movimento, eu falo direção de movimento, por isso, eu sou diretor de dança, de teatro, de movimento, de, 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 enfim, tem um lugar aí de inquieto, de pensar as artes corporais, né, que eu quero estar dentro dos grupos, como eu disse, eu gosto de grupo, então, eu vou pra um grupo, coreografo, eu vou pra outro grupo, faço uma direção, uma assistência, dou aula, oficina, amo jogos, é uma linha de trabalho que eu adoro, como ferramenta dentro da criação, da relação espacial, da relação com os corpos, então, hoje, pra mim, é um lugar, tá sendo, né, reconstruir esse lugar de, como artista autônomo, independente, é, e é isso, eu acho que eu falei bastante, eu passei do horário. Não, tá tudo certo, eu queria retomar um pouquinho o início do seu discurso, do, esse desenrolar de memórias que você apresentou pra gente, você fala, é, você falou uma coisa muito importante, assim, muito bonita, que a cultura atravessa a dança e a dança atravessa a cultura. Você falou dessa experiência com a Graziela Rodrigues, a experiência do ir a campo, né, de estar em campo, e a sua, a gente, assim, escutando as suas memórias, a gente percebe que a sua, a sua primeira experiência de campo foi no quintal, né, foi com as brincadeiras, a gente é quase da mesma idade, eu sou um pouco mais velha que você, mas na época em que a gente viveu a nossa infância, a gente viveu uma época de brincadeiras na rua, de correr, de carimbada, pular elástico, subir em árvore, né, eu me lembro que, assim, adorava aquela brincadeira de pular elástico e a gente ia criando desafios cada vez maiores e pulando o elástico em alturas cada vez maiores. Então, na minha história com a dança, eu amava saltos, assim, nas salas de aula, era um dos movimentos preferidos e esse prazer, assim, do saltar como uma espécie de voo, assim, você criava uma suspensão no ar, assim, por um segundo e você, né, acreditava que você, assim como você, lá na infância, você saltava os elásticos cada vez mais altos, você poderia saltar e ficar no ar cada vez mais e cada vez mais alto. Eu gostaria de te perguntar o seguinte, dessa sua experiência com a, acho que ginástica artística que você falou, né? Com essas experiências da infância, esse campo da infância que você levou para a dança e também essa ginástica artística, que qualidade de movimento mais tarde você curtiu mais, assim, devido a essas experiências, o que que na dança, desse tempo aí, dessas experiências da infância e da ginástica, você levou para a dança com muito prazer? Uma qualidade de movimento, uma sensação, tinha algum, algum link, assim, entre essa experiência e já outra como profissional da dança? É curioso, porque, assim, você falou aí de, eu vou voltar lá nessa questão dos atravessamentos, cultura e dança, você falou de brincadeira de elástico, e o menino não podia brincar de brincadeira de elástico, entende? Na minha infância, aí, tudo é contexto, como você disse, hoje, provavelmente, aí em Uberlândia, aqui em Belo Horizonte, as pessoas, as crianças não brincam na rua, no interior ainda tem isso, ainda a gente tem muitos lugares que sim, ainda se brinca na rua, só brinharam, mas, por exemplo, o menino não podia brincar de elástico e eu brincava escondido, porque eu adorava o que? Saltar. A ginástica, é salto também, assim, né? Como você disse, eu amo voar, amo altura, alturas, assim, mega alturas, eu adoro, e as ginásticas, eu me sentia voando, né? Literalmente, o ginasta voa. Eu treinei na UFO, eu queria fazer um parênteses rapidinho, assim, a minha vida é atravessada da coisa pública, me formei, eu comecei, né? Só no início, que não foi um, lugar público, mas que era uma coisa de comunidade, que era o SESI Minas, na época, mas eu estudei na UFO, eu estudei na UFMG, eu fui de uma companhia pública, a bailarina e diretor, o festival é um movimento da iniciativa pública, das políticas públicas para a arte, então, assim, é muito importante, né? Hoje, eu me reconheço, eu fiz, como eu disse mais cedo, eu fiz teatro e fiz mestrado em teatro, academia é uma coisa que me fascina também, eu amo, assim, entender, né? Eu gosto de ser uma criatura que não é só saber, eu preciso entender, como é que é? Entender o técnico, estudar, eu adoro isso. então, essa coisa da, né? Os espaços públicos, aí pronto, fechei o parênteses, é muito importante, eu falei da importância do resgate do festival, assim, é muito importante para a gente atualizar e expandir e fortalecer e difundir o que a gente precisa disso, para melhorar o mundo, né? Para a gente viver um pouco melhor. Então, menino não se brincava de elástico, mas eu brincava escondido, então eu adorava saltar, eu amo saltar, né? Também, muito alto, eu tenho muitas fotos aéreas, assim, muitas fotos, assim, uma amiga um dia que falou, não, você só tem muita foto no ar. Então, era uma das coisas. E mais tarde, eu descobri o chão, eu dou aula de dança contemporânea e as técnicas de chão, né? São as técnicas que eu fluo, assim, de uma forma. Nessa vida toda, eu fiz aula de tudo que você imaginar, então, eu já fiz aula de capoeira, de yoga, de algumas artes marciais, tudo, assim, né? Acho que tudo que eu pude fazer, experimentei tanta coisa, botou e vai. Então, o chão é uma das coisas que eu reconheço, eu gosto de chão, eu fiz trabalho em terra, então, com a Grazella, a gente fez trabalho na terra, debaixo de árvore, na terra, no barro, né? enfim, esse corpo, como você disse, o meu corpo é muito atravessado, eu sinto diferença nos pés, como que os pés agarram o chão. No outro dia, eu perguntei, eu dou aula numa turma de jovens, bailarinos, eu falei, quem aqui já subiu em árvore? Bem alto. Menos da metade da turma subiu em árvore, a maioria nunca subiu em árvore. É uma experiência de garra do pé, né? Todas as técnicas somáticas, orientais, e aí, vai falar da importância do trabalho, da garra do pé, o enraizamento, e aí a gente vai entrar num universo, só pra falar do pé. Né? Então, eu trabalho bolinha de tênis no pé deles antes, eu trabalho bolinha, eu adoro, eu percebo que o pé é o lugar de base mesmo, da sua raiz. Então, seja ator, músico, bailarino, o atuante precisa estar enraizado, né? Ele precisa estar com esses pés. Então, estar enraizado e ter andado no barro, na terra, isso faz uma diferença. É só uma informação, gente, não é melhor e nem pior quem não teve, nós não estamos falando disso, nós estamos falando do valor, que é as experiências corporais, né? Por quê? Nossas experiências corporais, hoje, de quem faz dança, está aqui, de todo mundo, né? Está aqui, aqui muito na tela, e a gente está falando de um corpo movente em espaços que hoje em dia não se move mais. É um pouco nesse lugar que eu estou dizendo. E dizendo da riqueza que é ter essas informações. Mas, assim, não sei se eu te respondi a pergunta, mas eu adoro eu adoro castelar, entendeu? Limpar o chão na sala, voar no chão, voar no chão. Sempre eu vejo que eu vou dar aula, eu tenho muitos voos horizontais, né? No chão, assim, eu adoro fazer isso. É... Eu acho que é isso. você trouxe, assim, com muita propriedade, esses dois extremos que, ao mesmo tempo, parece que preenchem, assim, dão uma completude, né? Na qualidade de movimento do bailarino. Porque o chão, ele é muito acolhedor e ele propicia o redondo. Ele propicia, inclusive, a gente a ter aquelas quebras que você falou, quebras de preconceitos, quebras de paradigmas, quebras de vícios corporais, né? Então, o chão é um lugar muito especial. Eu também amo o chão, amo dar aula, te dança, chão, a partir do chão. E eu tava... Você falou também das raízes, né? Você falou do enraizamento. Pegando aí no gancho, o gancho do enraizamento, antes de você assumir esse lugar de diretor e coreógrafo da Companhia do Palácio das Artes, que eu me lembre, você esteve muito em Uberlândia, assim, como coreógrafo, você vinha, viajava, vinha, fazia coreografias, né? Então, talvez, de certa forma, já foi, assim, um ensaio, né? Já foi um aprendizado, sei lá, um desenvolvimento, essa fase aí de viagens pra coreografar. Eu gostaria de saber, Cristiano, teve algum momento dessa sua fase aí que você se percebeu, assim, como um coreógrafo, mas de um modo especial que você disse, assim, pra você mesmo, né? Poxa, encontrei o meu movimento, encontrei meu modo de coreografar, agora eu tô percebendo que eu sou um coreógrafo, realmente, eu mesma. Teve algum momento, assim, que você teve esse site, assim, essa... Rosana, é tão curioso essa pergunta, e eu vou ser extremamente sincero. Eu me questiono, assim, eu me questiono no seguinte lugar, a companhia do Palácio das Artes, a gente tinha uma direção, uma direção coreográfica, uma direção cênica, e os bailarinos criavam. Então, eu sempre fiquei nesse entrave, assim, nossa, mas então, né, eu tenho uma direção, então a gente teve vários modos de experimentar isso. Diretores e coreógrafos proponentes e que já traziam alguma coisa pra partir daquela coisa, e outros que chegavam e falavam, vamos descobrir todos juntos aquilo, o que vamos falar, que corpo que vai dançar, e fazia um processo criativo como a Graziella. A Graziella começa um processo que é assim, primeiro você tem que entrar em contato com você, entendeu? Então, assim, o primeiro movimento é entrar em contato com você com as suas raízes, de onde você veio, quem é você, né, que infância que você teve, como é que foi, você não tem como um processo com a Graziella sem você ir lá na útero da sua mãe, né, assim, tem uma, uma, uma admiração muito grande pelo trabalho da Graziella e ela ter ido pra academia ainda, né, enriquecer mais e divulgar mais de uma forma acadêmica ali o pensamento dela. então, é, eu tive muitas experiências, assim, muitas, eu não sei, eu não sei te dizer quantas, de criação, ser dirigido como, como criador, né, tem, tem trabalhos que teve espetáculos da companhia que eu, a gente, acabava alguns bailarinos iam criando cenas e aquelas cenas já iam prontas, às vezes o diretor nem mudava nada, assim, do jeito que, né, alguém, eu criei, foi, do jeito que o outro criou, e ele construiu uma dramaturgia desse espetáculo. E aí, eu, então, assim, até hoje, eu não te responderia, assim, né, eu acho que tem várias formas de ser coreógrafo. Eu, eu não sei te dizer, eu tenho, sim, hoje, uma, um estudo do tipo de movimento, do que que eu levo corporalmente como uma base para se trabalhar o corpo. Eu considero que eu levo ferramentas para o artista, assim, muitas ferramentas, bebidas de, de educação somática, de butô, de arte marcial, de capoeira, das árvores da casa da minha avó, é, do balé, eu, né, do balé clássico, da dança moderna, é tudo isso. Então, eu posso, olha, eu olho para as pessoas e eu falo, quais ferramentas que eu vou trazer aqui? Eu estou identificando algumas ferramentas de base que vão ao encontro desse pensamento, eu quero encontrar com o sujeito. Tem trabalhos que não dá tempo, eu vou, vou, né, para uma cidade coreografar, e aí, é uma coreografia de quatro minutos, dessa, dessa, dessa forma. Mesmo assim, eu ainda penso, como coreoga, como professor, como pesquisador do corpo, como que eu posso enriquecer esse processo e não só eu de estar toda a movimentação ou se não, de construir um pensamento de como chegar nessa, 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 nessa qualidade, porque assim, o que que eu penso? É, vamos escolher um tema para dizer, né, um tema para pesquisar, um campo de pesquisa. Eu acho que a gente tem que ir no, sabe, no, assim, deixar o campo te dizer, assim, primeiro sentir o campo, deixar o campo te dizer, mesmo que esse campo seja um tema. Ó, nós vamos coreografar sobre isso, vamos para esse campo, assim, então, é como eu trabalho, como eu penso, quando os processos que são possíveis trabalhar assim. Então, eu, a gente vai para esse, esse lugar, experienciar aquilo, ouvir o outro, ver, nossa, fulano falou disso, assim, não, mas aí tem isso e aquilo, ou seja, desvendar um pouquinho esse universo, habitar esse universo e ver o que que isso reverbera no meu corpo. E aí a gente vai, eu vou entrando com ferramentas, lógico, né, lógico não, mas eu preciso escolher uma base ali dessa relação da dança contemporânea mesmo. a desarticulação, a respiração, o fluxo, a fluência, a transição de níveis, a relação espacial, a relação de jogo com o espaço, com o outro, tem algumas coisas que são para mim muito da atuação, da cena, né, a cena precisa disso, eu preciso entender minha presença, como que eu tenho presença, né, se eu não tiver pé enraizado, não há presença, entende? Se eu não estiver no meu corpo ali, ali não tem presença. Então, a gente é curioso falar isso, mas isso é treinado também, isso é descoberto, né, isso é experienciado. Eu nem gosto da palavra treino porque é viver, né, o que que é presença? É viver, cada segundo está presente, está presente, é o desafio do artista, mas é buscar, experienciar, trazer isso como percepção, ó, eu sinto quando eu me ausento, né, da cena. Então, ou seja, tem um trabalho assim, mas eu sempre me pergunto esse meu papel de coreógrafo, eu sempre estou me perguntando, então, assim, coreógrafo, eu sou metida à besta, por quê? Desde, desde, antes de eu virar professor na dança, a Cláudia Bittencourt fazia um festival, um espaço que era um festival de criatividade, de criação, dos bailarinos criarem, e eu tinha pouquíssimo tempo de dança, já montei um trio. Então, era assim, eu não pensava muito, eu me dava vontade, eu ia. Eu acho que... Se jogava. Eu ia, vamos lá, vamos, aí escolhi uma música, eu fiz uma coreografia uma vez aí, que a temática era o MST, era o Sem Terra, então, a gente fizemos um pouquinho de pesquisa de campo, de matérias e tudo, e aí, isso foi para a cena, a gente foi como material para a cena. Então, eu tive esse incentivo da criação muito cedo, aí em Uberlândia, e, mas é isso, eu não, acho que eu não tenho uma, eu falo, me sinto coreógrafo, eu me sinto uma pessoa inquieta, que gosta de criar, que viaja com muita facilidade, assim, eu entro, eu entro com facilidade nessa coisa da criação, eu passo horas, assim, numa sala, ensaiando, criando, sem perceber, né, e, mas me sinto esse lugar inquieto, assim, porque eu acho que dentro de mim habita o tempo inteiro, o bailarino, o criador, o intérprete, então, eu me sinto coreografável, sabe, eu não tenho lá, não, convida alguém, me coreografa, me propõe um caminho de movimento, me propõe uma estética, eu me sinto intérprete, me sinto bailarino, me sinto professor, me sinto diretor, me sinto criador, coreógrafo, facilitador, que palavra que tiver, então, mais inquieto, e esse lugar do vácuo, me interessa, do vazio, sabe, assim, quando a gente, às vezes, começa, vai criar do vazio, assim, ou entra, se depara com o campo de criação, fala, nossa, esse nu que eu falei, né, é nu e nu, né, esse nu empreitado é essa, né, vamos, vamos, e saber que dessa vontade, desse envolvimento, desse mergulho, vai nascer alguma coisa, né, assim, não sei, esse olhar coreógrafo, eu não teria, nem, nem saberia te dizer, assim, mas eu acho que é do inquieto mesmo, do gostar de estar junto, descobrindo, modos de fazer, diferentes para mim, ou diferentes para o todo, ou diferente, né, mas que me desloca, proporciona um deslocamento, meu e, às vezes, muito do público, né, do que nasce, da obra, do corpo, enfim, eu não sei se eu te respondi, mas... Cristiano, interessante que na época que a gente nasceu, assim, esse tempo que a gente viveu até aqui, nos propiciou experimentar, experienciar diferentes linguagens, né, a gente passou por essas brincadeiras do quintal, pelo balé clássico, aí veio a época do moderno, aí veio a época do contemporâneo, de repente surgiu a era tecnológica, e a gente estava dentro, vivenciando a dança através do tecnológico, né, e assim, eu, você, vocês aí na companhia do Palácio, agora você, não está dentro, assim, diretamente, não sei, mas vocês fizeram um trabalho muito bonito, né, de videodança, como que chamava mesmo a céu aberto, acho que foi, acho que foi esse, e eu queria que você falasse um pouco dessa experiência da dança na tecnologia, ou da tecnologia na dança, dessa experiência em si, como que foi todo esse processo, assim, porque antes a gente lidava com o corpo de uma forma muito mais presencial, né, e a Covid, né, essa época da pandemia, forçou todo mundo a buscar uma alternativa diferente para continuar essa história com a dança, a história de cada um com a dança, então, fala um pouco desse trabalho, desse processo criativo. Legal você falar isso, eu não sou uma pessoa tecnológica, assim, eu não me considero, eu tenho até dificuldades, porque eu não gosto, então, eu tenho até dificuldades, e para mim foi um super exercício, assim, eu acho que nós dois aqui agora, é fruto dessa experiência, né, o quanto a gente veio aqui para a tela também, veio utilizar esse recurso. no início, eu achei, eu falei, meu Deus, como que a gente vai criar junto, né, e tudo? Muitas pessoas já faziam isso antes, né, de trabalhar com a tecnologia na cena e tal, mas não era todo mundo, não era todo mundo. Então, a necessidade levou a gente a descobrir coisas muito interessantes, né, dessa relação, dessa tela, da tecnologia, das mídias e o movimento e o corpo, a forma de construir dança, espetáculos, então, a gente, como todo mundo, a companhia trabalhou muito tempo, foram, na verdade, 2020 e 2021, na, na, utilizando, então, esse recurso, né, o presencial não tinha, e foi, a gente, primeiro, a gente conversou sobre como é que a gente ia fazer o que a gente fazia, com a essência do que a gente tinha, na tela, cada um na sua casa, como é que a gente ia levar o pensamento da companhia, essa forma de construção coletiva, então, a gente pensou muito nessa essência, né, e fomos descobrindo, fazendo, mais uma vez, né, o caminho se faz ao caminhar, e a gente fazendo, e descobrindo, e convidando profissionais para estar junto, fazendo aula, criando, a companhia criando, então, o primeiro ano, a gente, o palácio, eu não estou mais vinculado ao palácio, eu encerrei as atividades, né, com a Fundação Clóvis Salgado, em janeiro, então, eu não tenho mais nenhum contato profissional com a companhia, é só mesmo, afetivo, né, eu digo assim, eu não estou lá trabalhando mais, e nem no palácio, mas, ainda acompanho, e são todos muito queridos, a companhia é muito querida, né, assim, é minha casa, a Fundação Clóvis Salgado é minha casa, o teatro, eu tenho um amor imenso pela Fundação Clóvis Salgado, pelo Palácio das Artes, pela companhia de dança, e todos os meus colegas, que por lá eu aprendi, e esses colegas de pandemia, nós também descobrimos esse fazer, então, se criou muitos vídeos nesses dois anos, muitos vídeos menores, esquetes, dos bailarinos aprenderem a dialogar, com essa técnica do vídeo mesmo, do vídeo dança, a gente tinha, às vezes, consultorias, suportes, depois entrou um cinegrafista, então, durante esses dois anos, a gente foi evoluindo nesse lugar da criação, dos recursos tecnológicos, e também da manipulação do movimento, essa relação, fizemos uma parceria com o Alex Neural, da Focos, a gente teve outras parcerias com outros artistas, e se criou trabalhos muito fortes, vídeos documentários, a gente tem um ensaio lá, a gente tinha um ensaio, chama Encontro com a Companhia, que é um ensaio que o público vai no estúdio ver os ensaios, como não tinha como fazer isso, eu acabei propondo um encontro com a Companhia, que resgatava a memória dos espetáculos, então, tem o Entre o Céu e as Serras, que é o primeiro espetáculo que eu entrei, dancei, que é de 2000, que é o espetáculo que marca essa forma de pensar, dança e fazer, eu tive a oportunidade de entrevistar as pessoas que contribuíram na direção desse espetáculo, na construção dele, e então tem um registro, e aí teve vários registros, então tem essa coisa da memória, e teve a coisa da inovação, de fazer novas coisas, você citou o Céu Aberto, é um dos trabalhos, são muitos trabalhos, a Kenia Dias e a Marisa e o Diniz dirigiram, cada uma dirigiam um vídeo, e no ano de 22, elas dirigiram o Manifesta, que comemorou os 50 anos da Companhia, a Companhia estava fazendo 50 anos, e se reinventando nas mídias, então foi assim, um processo riquíssimo, que teve seus frutos, ainda tem seus frutos, a Companhia segue lá, firme o trabalho, e eu acho que de um modo geral, a dança e nós, profissionais das artes, aprendemos muita coisa, com esse processo, desse desconforto aí, desse momento tenso, que foi a Covid, mas muito aprendizado, exatamente, mais uma vez, essa coisa de expandir as formas de fazer, pensar, a dança, e as artes, saber a potência da tecnologia, tudo que a gente pode usar, e talvez não está usando, as próprias mídias sociais ganharam uma força muito grande, essa divulgação mesmo, esse consumo do espectador, consumir também a arte, a dança aqui na tela, eu gosto muito de ver as pessoas de perto, que elas vão ao teatro, então, quem não está indo ao teatro, volta aí para o teatro, vamos revezar entre as telas e o teatro, essas artes, o teatro, a dança, são artes da presença, e a gente precisa do espectador lá, então, é importante a gente entender essa relação também, o espetáculo acontece quando tem o artista e o espectador, aí o espetáculo acontece, e acho que é isso, eu te respondi, Rosana? Nossa, muito bem, você falou também sobre os códigos corporais, da dança e do teatro, são códigos muito, muito próximos, ambos a gente tem o corpo como instrumento, a gente tem o nosso lado psicológico, o nosso lado inconsciente, tudo isso interagindo ao mesmo tempo numa criação cênico-corporal, esses códigos, assim, a impressão que eu tive, quando eu também tive uma experiência muito rica, muito linda com a Graziella Rodrigues, na direção da nossa montagem cênica, lá na formação do curso de dança na Unicamp, então, eu tive essa oportunidade maravilhosa, assim, também de ser dirigida pela Graziella Rodrigues, trabalhar junto, e, embora a Graziella não goste desse termo dança, no curso de dança, teatro. Mas, na experiência que eu tive com ela, e talvez você tenha tido algo similar, a gente acaba indo parar num lugar onde a gente não sabe se a gente está na dança ou no teatro, se a gente está dançando, se a gente está atuando, e os personagens que nos habitam trazem essa presença que você falou, é uma presença tão forte, tão íntegra, que você pode se dizer assim, você se torna um cavalo, tem essa linguagem na Umbanda que eu acho incrível, e o personagem te toma, e você, ao mesmo tempo, dança, ao mesmo tempo vive, ao mesmo tempo presenteia. Como é que foi, assim, para você essa experiência? Aí, como é que chama mesmo? Que você falou o nome do trabalho? Coreografia de Cordel. Coreografia de Cordel. Qual foi a sua sensação? Foi de estar, assim, descobrindo, habitando uma linguagem híbrida, na dança. Como é que foi essa sensação, essa experiência aí, desse desconhecido que você abraçou, que capturou seu corpo aí, sobre a direção da Graziella? Então, o Coreografia de Cordel, ele foi dirigido pelo Tuca Pinheiro. Então, a Graziella, o Tuca, a Graziella dirigiu o processo de pesquisa de campo. Ela conduziu esse processo de pesquisa de campo, que aconteceu em uns três momentos diferentes. Porém, o Tuca Pinheiro, ele foi para o Vale do Jequitinhonha como pesquisador, junto com a gente. Todo mundo foi. Assim, tinha uma base ali que era para todo mundo, parte dela. Então, a Graziella, sim, eu acho que ela traz esse lugar do atuante, do atuante, com essa busca do que é forte, do que é original, no sentido de origem, de você entrar em contato. tem uma frase no livro dela que eu adoro, que é, não há como chegar em si mesmo sem escavar, sem se escavar, sem ir no fundo. E ela traz essa força do sujeito para a cena. E tem, eu lembro de uma condução que ela falava assim, não julga o corpo que vem, não julga o movimento que vem, aceita, recebe. Como você disse, eu sou, eu abro o meu corpo, eu dou uma passividade para que o meu corpo receba essa dança que nasce da pesquisa de campo, de ter bebido de uma fonte. Então, eu não vou falar, isso aqui vai ser dança, isso aqui vai ser teatro, isso aqui é atuação, isso aqui é performance. Não tem, né? Não tem essa escolha. A coisa vem e ela se mostra. E aí a gente desenvolve aquilo. Mas, então, ela não tem mesmo esse limite aí, acho que é uma dança. E o Tuca Pinheiro que dirigiu, ele também estava junto. E ele também tinha já um pensamento que encontrava ali com esse não-limites, né? Então, ele seguiu muito esse percurso aí também. E a gente, quando estreou, foi uma coisa muito interessante que a gente ficava dentro do palco com duas arquibancadas, o público entrava pelo teatro, a plateia vazia, o público entrava no palco. A gente fez um espetáculo que a ideia era que você entrasse lá dentro da casa, lá dentro da cozinha, como as casas do Vale do Jequitinhonha. Então, tinha uma porta de madeira, tinha um tapetinho de bode, as pessoas passavam, tinha... os bailarinos não estavam escondidos na coxia, eles já estavam sentados, misturados no público. Então, a gente tinha uma quebra de fronteiras ali, do público estar dentro, do bailarino estar junto. Olha, dentro e junto, né? a sensação era muito rica. E também desse quebrar de códigos, da... Ah, isso é dança, isso é teatro, isso é performance. A gente cantava, a gente dançava, a gente tinha texto, falava no microfone, expressava com uma potência, mas sem essa preocupação, se era dança, se era teatro. E foi um espetáculo, assim, muito bem recebido, muito afetuoso, muito próximo. As pessoas que assistiram, todo mundo vai embora, assim, meu Deus, o que é isso? A gente tinha essa... esse retorno do público, assim, que legal. Então, sim, foi rico esse olhar aí dela, essa contribuição, essa desconstrução desses lugares, da dança, do teatro, e saber que eu tenho um corpo atuante que vai se expressar e eu tenho ferramentas que às vezes são só do teatro, às vezes são só da dança, mas são ferramentas do corpo, né? De você acessar o seu corpo, de você buscar códigos para se expressar e trazer uma potência. Acho que ali o que está eleito como importante não é a técnica, né? O Clausiana fala, a técnica não é fim, a técnica é meio, né? Então, essas ferramentas técnicas são meio de eu me expressar. Ah, se vai ser teatro, se vai ser dança, se vai ser híbrido, se... O que é? Paciência, né? Vamos deixar a coisa nascer. Por isso que às vezes eu te falei de coreógrafo, que eu tenho esse olhar. Então, quando eu tenho a oportunidade de dirigir uma criação ou de coreografar com esse tempo mais dilatado para que a gente descubra, entre num processo criativo de descobrir um corpo, descobrir um modo de se mover, nossa, eu fico muito satisfeito, assim, né? Ainda coreografo, eu montando sequências de dança e tudo, mas é muito híbrido no pensamento, na forma do como fazer, assim, né? E isso é muito das minhas experiências, né? Desses processos, dessas rupturas, né? A gente... Eu comecei falando da cultura e a dança e, assim, são rupturas que a dança promove, coreografia de cordel promoveu rupturas, muitas rupturas, assim, foi um espetáculo da companhia, então, rupturas incluídas de uso do teatro, assim, né? De usar o teatro de uma forma que não tinha sido usada ainda pela companhia, né? Em 2004. Enfim, é muito rico. A gente se... Há de se ter coragem, né? O Guimarães Rosa traz essas falas, viver é perigoso. E eu digo, dançar é perigoso, né? Há de se ter coragem. É um universo... Vou falar em dança. Você se lança, né? Vou falar em dançar é perigoso. Você, como diretor, assim, você acredita no bailarino velho? Porque, assim, a gente, como diretor, a gente tem experiências em que a gente percebe que a maturidade do bailarino contribui muito para um processo criativo, não é só a técnica corporal. quanto mais a pessoa viveu, quanto mais experiências a pessoa teve, às vezes, até quanto mais um pouquinho de idade ela teve, faz toda a diferença na construção que ela tem dentro desses processos, a riqueza do que ela vai colocar, né? do corpo para fora e tal. É isso que eu queria te perguntar. Você acredita no bailarino velho? Você acredita que no Brasil a gente possa ter companhias de bailarinos mais velhos que tragam esse corpo presente, né? Que traz uma experiência e tem algo para falar, mas, assim, sem entrar numa velhice capenga, mas numa velhice vital, assim, plena de experiências, de conhecimentos e sabedoria corporal e vitalidade, é isso. Pois, Ana, eu, mesmo se eu não quisesse, eu preciso acreditar no corpo velho, que, nossa, eu já estou bem-tio, né? Eu tenho 47 anos e estou próximo aí de completar 50 anos e, assim, é curioso você dizer isso porque eu acredito o Gabriel Vilela, né, que é diretor de teatro, eu participei de uma montagem que ele dirigiu na companhia de dança só em uma noite de verão e eu lembro dele dizer assim para a gente, ó, tem que ter fé, tem que ter fé, entendeu? Não esqueço dele dizer disso, assim, você está em cena, você tem que ter fé na sua ação, na sua presença e tal. E por que eu estou dizendo tem que ter fé? Porque, assim, eu acredito no corpo que dança quando ele quer dançar independente da idade que ele tenha, né? Como você disse, a vida que atravessa a arte, a arte que atravessa essa vida, a cultura atravessa, influencia, muda a dança, a dança muda a cultura, recentemente eu vi um projeto do Luiz Arrieta, que foi um coreógrafo muito famoso na minha, né, na época dos festivais, ele coreografava para o Balé da Cidade de São Paulo, todas as companhias oficiais, o Luiz Arrieta coreografou. e aí eu vi um projeto que ele está fazendo com bailarinos com mais de 60 anos, assim, inclusive bailarinos com 90 anos de idade, né? O Bécio Otero está lá, a Marca Gidale e outras pessoas, inclusive ele. Eu vi o Arrieta dançando aos 72, eu chorei, eu achei a coisa mais linda, achei a coisa mais linda, mas o Arrieta acredita que pode. então eu falei da fé porque, assim, tem muita gente jovem que não está mais dançando, mesmo, ali, né? Às vezes já está ali, mas por até falta de opção, jovem, e muita gente também mais velha. Então eu acho que sim, é possível, eu amo a companhia da Pina Bausch, foi uma companhia que passou pela minha cabeça de atuar, e a Pina, ela trabalhou e construiu espetáculos para bailarins com mais de 65 anos. No Palácio, eu dancei com a Lina Lapertosa. A Lina Lapertosa, ela é um ícone da dança, mineira, brasileira, ela dançou com Mikhail Batishnikov na época clássica da companhia, e ela dançou comigo, coreografia de cordel e outros espetáculos muito contemporâneos. É um exemplo de artista, a Lina, para mim, assim, nossa, pensa numa pessoa rica de conviver, que não tem preconceito com experimentar nada. Lina foi a maravilhosa bailarina, primeira bailarina da companhia de dança no Palácio das Artes. Ela se desafiou e ela dançou até os 65 anos. Eu fui colega dela, a gente criou três trabalhos juntos, nós temos uma diferença de 23 anos, a Lina tem 70 anos, ela fez 70 anos, ela ainda dança, ela saiu da companhia aos 65, dançando profissionalmente, mas ela ainda, ainda continua dançando. Então, é um exemplo de ruptura das próprias barreiras, eu falei das barreiras, a gente fala das barreiras da cultura e tal, mas as próprias barreiras são as mais difíceis, né, então, mas ela tinha fé, ela acreditava, ela, né, creia que ela podia. Então, eu creio nisso, Rosana, eu não me sinto, o meu corpo não tem, só, ele tem 47, mas eu me sinto, às vezes, dançando assim, eu esqueci da minha idade, né, eu dou aula com uma galera de 20 anos, eu me jogo lá no meio, mando ver, porque eu acredito que eu possa. E eu acredito sim, eu gostaria muito que a gente desconstruísse, eu vou citar o festival de dança de novo, eu fiquei muito feliz de assistir um grupo de bailarinos e bailarinas dançando, todos mais velhos, muitos mais velhos que eu, ou seja, de uma geração como a Cláudia Bittencura e a Delma, a outras pessoas que dançaram, mas a pessoa que, assim, eu fiquei encantado com a Betinha, com a Elizabeth Brito, eu não lembro a idade dela, mas ela acredito que ela está com 80 anos, pelo menos, e a Betinha foi uma pessoa importante também, eu dancei na escola dela, na forma em físio, né, e é uma pessoa que eu gosto muito, admiro a força da Betinha, a Betinha é uma pessoa envolvida na política da dança da cidade, né, ela foi uma das pessoas que idealizou o festival, então eu fiquei tão impressionado e vi ela dançando, eu achei aquilo lindo, maravilhoso, forte, eu falo, me inspiro em você para chegar aí nessa idade dançando, né, assim, então eu acredito que não tem limite à dança, eu acho que tem contextos, né, podemos ter companhias de bailarinos de 20 anos, no auge do vigor físico, né, e como você disse, até ali, eu tenho uma bagagem, essa bagagem vira dança, né, não é menos nem mais, mas eu percebo que à medida que a gente vai ficando mais velho, mais maduro, atento ao que é isso, rompendo os nossos preconceitos internos também, né, com o próprio corpo, com a própria forma de relação com a dança, porque muda a relação, uma articulação de 70 anos não vai fazer tudo que a articulação de 25, 30 faz, ela já precisa de ter um pouco de mais de cuidado, mas, ela tem outros saberes que essa articulação jovem ainda não tem, e principalmente se a pessoa que vai envelhecendo na dança, ela vai, tem essa inquietude de se atualizar, atualizar o corpo, atualizar o pensamento, entender a sua dança, vai sempre ser potência, porque sempre ela vai trazer o quê? A expressão, né, então, assim, a forma de trazer a expressão pode mudar na virtuose, na quantidade de saltos, ou não saltos, ou não ser mais ponta nessa partilha de ponta, mas, eu tenho aí, então, uma potência muito grande, independente, né, da idade, acho que, é possível, é necessário, inclusive, quem é bailarino é para sempre bailarino, então, se reinventar nessa relação com o corpo, com o movimento, com a dança, acho saudável, né, assim, acho, a gente aceitar também, ah, não estou podendo mais fazer macaquices, virar de cabeça para baixo e fazer mortal carpado, né, mas, é isso, já fiz, né, já fiz o mortal carpado, então, agora, tem outras sutilezas aí que a gente, é, que são muito potentes no afeto, no afetar o outro, né, e a dança quer o quê? Comunicar, ela quer afetar, não é só mostrar a virtuose, que se a gente for falar de, né, se falarmos só de virtuose, a gente vai para a forma, só vazia, para, então, a virtuose, ela faz parte como um elemento, né, da cena ou não, mas a potência, realmente, é no que eu comunico, na energia do sujeito, né, no que o sujeito presentifica no seu corpo, no que o sujeito permite que o seu corpo se torne, é um ato lindo, alguém aos 80 anos, deixar ser movido, né, deixar o corpo ser movido pela dança, e deixando o ego de lado, né, ah, eu queria estar fazendo isso, não, queria, eu estou aqui fazendo o que eu estou fazendo, né, então, assim, acredito sim, demais, e farei, o que eu puder contribuir nesse pensamento, farei. e o bailarino, ele, durante a vida dele, ele tem realmente esse trabalho de burilamento do seu próprio ego, né, você falou, você citou algo interessante, assim, uma frase que você disse aí, que a criação do coletivo é uma espécie de atrito, mas com afeto, né, a gente vai trilhando uma jornada na dança e a gente vê que o que mais a gente trabalha são os nossos próprios egos, porque a dança nos desafia a encontrar um lugar em relação ao outro, encontrar uma forma de troca também, né, uma forma de troca com o outro, aí, nesse campo aí dos atritos, das harmonias e há tantos desafios no coletivo, né, no coletivo da dança, existe aí alguma coisa que você ainda queira falar aqui nessa entrevista que você não tenha falado, mas que você acha que seja importante, dá algum recado ou alguma coisa que eu não tenha perguntado, mas que você tem vontade de falar? Nossa! Olha o vazio a ser preenchido. Olha, eu acho que não, assim, acho que a gente eu vou até encerrar, eu não sou nada muito intelectual, eu gosto, me interessa, eu sou curioso, vamos dizer assim, eu sou curioso, mas eu vou citar o Mário Quintana, que é assim, a gente pensa uma coisa, fala uma outra coisa, não, escreve uma coisa, né, ele fala, eu penso uma coisa, eu escrevo uma segunda coisa, e quem lê, lê ainda uma terceira coisa, e a gente tem a sensação, que é o que ele diz, que o dito, propriamente dito, não foi dito, então, assim, acho que eu, nesse dito, não dito, eu acho que eu disse muitas coisas que talvez habitam o meu pensamento, acho, diria isso, para cada um buscar ali o que é, digamos, um lugar que você tem fé, que você acredita, que você respeitar o próprio corpo, se entender, se acolher, entendeu? Como você falou, para mim, a dança é se conhecer, né, uma oportunidade da gente se conhecer como ser humano e se conhecer no coletivo, é isso, se arrisquem, se joguem, vivam, né, e é isso, acho que é. Mas com o cuidado necessário para chegar mais longe. Ah, sim, não desrespeito o corpo, é, uma coisa que eu bato a tecla, não, desrespeito o próprio corpo, né, para os bailarinos jovens, assim, o seu corpo é você, né, então, assim, e é isso, se eu pensar que eu posso dançar, olha só que interessante que você disse, se eu tenho um pensamento que eu posso dançar até mais velho, eu vou, inclusive, conservar meu corpo para dançar até mais velho, né, então, realmente, assim, o respeito com o corpo, com você, com a sua história, isso seria uma coisa interessante para se destacar, né, é isso, encerramos? Encerramos, Cristiano, eu agradeço muito sua participação aqui, tudo isso que você trouxe para a gente, essa riqueza de pensamento, de reflexões, estou muito grata, então, a gente fica por aqui, agradeço a Secretaria Municipal de Cultura, a nossa diretora, nossa Secretaria de Cultura, Mônica Debs, nosso Diretor de Cultura, Alexandre França, e a todos, um bom final de semana. Obrigado a você, Rosana, obrigado a vocês todos aí, foi um prazer estar aqui com você, tá bom? Obrigado.